Beleza, gambada! Seguinte, tô fazendo um vídeo complementar ao vídeo de terça-feira, tá? Sim, teve coisas que eu queria ter dito e acabei esquecendo. A primeira coisa que eu quero debater, uma coisa que eu defenderia se essa galera tivesse afirmado, é que tem jogos que eles gostam, mas não existe no Linux. Isso sim é um ponto de defender. Porque assim, existem jogos, por exemplo, eu gosto de Assassin's Creed, não tem... Eu gosto de Street Fighter, não tem... Inclusive eu vi uma notícia, acho que foi pela Tecmundo, falando que a Cap pronunciou que vai ter Street Fighter pra Linux. Só que não deu fonte, então Tecmundo, ajuda aí, né? E, bom, vocês podem ver na série os 5 jogos que marcaram a minha vida. Tem jogos que estão ali e que não tem pra Linux. Mega Man, por exemplo, se bem que eu tô satisfeito com o Might No. 9, então pra mim tudo faz. Mortal Kombat, se bem que eu não gosto tanto de Mortal Kombat, mas não tem pra Linux. Killer Instinct. Então assim, faltam esses jogos. Isso é um argumento pra eles utilizarem. Bom, que eu definiria. Isso aí também não é motivo pra deixar de usar Linux. Galera, em 2008, eu conheço galera desde 2008 que assim, começaram a usar Linux e usavam o Allboot. Por quê? Porque ele queria jogar Counter Strike, mas não tinha pra Linux. Então ele usava Linux e quando queria jogar Counter Strike, ia pra Windows. Mesmo ainda tendo as decepções de travadas, né? E mais uma coisa também é do Allboot. Lembrando, não tem nada a ver com... Ah, isso vai contra a filosofia, quer fazer coisa simples. Nada, o recurso tá lá pra quê? Pra usar, meu. E até aproveitar e responder alguns comentários. Teve gente que veio defender e falar assim... Não, ele quis dizer os jogos AAA. Galera, esse tipo de coisa não tem meio termo. Não é assim. Ah, ele disse uma coisa, mas quer dizer aquilo. Sabe? A afirmação foi o seguinte. Não tem jogos. Ou Linux não roda jogos. E isso dizer assim, não tem jogos, isso quer dizer que ele disse que não tem o AAA. Não, tipo, não tem coerência o que foi dito. Se fosse então pra afirmar por causa dos jogos AAA, devia então ter afirmado. Linux não tem os jogos AAA que ele gosta. São coisas totalmente diferentes. Beleza? E isso eu defendo também, que faltam tais jogos no Linux. Tá, é, mas talvez seja uma questão de tempo. As coisas mudam de uma hora pra outra. A gente não sabe o que pode acontecer. E a outra coisa que eu quero defender é o seguinte. Muita gente fala assim, ah, que o Android não conta. Que é outra coisa que eu ia ter dito também. Onde você pode conseguir jogos pra Linux? Além de Steam, DOD. Você tem também emuladores, conto. Tem gente que vem falar que, ah, não, isso é crime. Não, não tem nada a ver. Isso é uma outra história. É uma história muito longa a questão de emuladores pra só afirmar que é crime, tá? Wine, fazer dual boot. Inclusive o Android, porque o Android, novamente, eu vou afirmar. É Linux. Já tem um vídeo aqui no meu canal e eu vou mostrar outro. Mostrando que Android é Linux. Porque eu já vi na internet afirmando. Android não é Linux. Eu não sei onde os caras tinham uma afirmação pra isso. A gente escreve um monólogo gigante. Afirmando, não, Android não é Linux por causa das ferramentas GNU, não sei o que. Gente, Linux não está obrigado a usar as ferramentas GNU. Linux é Linux, GNU é GNU. O Android, o user space dele é todo em licença Apache. São todos programas escritos do zero e sob licença Apache. A biblioteca dele, a Bionic, é baseada nas bibliotecas do FreeBSD e do NetBSD. Viram como a história é um pouco mais complicada? Mas isso não torna menos Linux do que as outras distribuições. E é uma outra fonte de jogos. Uma vez que você está jogando com Android, você tem jogos. Beleza? É só um vídeo complementar ao de terça-feira. E é isso aí. Um abraço e falow. E é isso aí. Legenda por Sônia Ruberti